Você sabia? O cravo de defunto é uma planta ornamental originária das Américas. O nome é originário do costume do povo mexicano de utilizar a flor desta planta no dia dos mortos, que é celebrado de 31 de outubro a 2 de novembro. Muito usada como planta ornamental em bordaduras de canteiros, em praças públicas e jardins. Há relato do seu uso como atrativo de inimigos naturais em cultivo de cebola. As flores produzem uma grande quantidade de óleos essenciais, inclusive com atividade antioxidante, bem como atividade larvicida, em óleos essenciais extraídos da folha desta planta. A sua multiplicação é feita por meio do plantio de sementes.